Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar como você está desativando o Google Assistente no seu Samsung S23 FE Então pessoal, para você que tem interesse de estar desativando o Google Assistente, mas não sabe como, não tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, você vai estar acessando aí o seu aplicativo do Google Entrando no aplicativo do Google pessoal, você vai vir aqui ó, nesse íconezinho da conta, tá? Então clica nesse ícone E aqui, você vai estar acessando a opção de configurações Acessando as configurações, você vai vir aqui na opção do Google Assistente E aqui na opção do Google Assistente, pessoal, a gente vai estar entrando na opção de OK Google Então, acessa essa opção E aqui pessoal, está vendo que a opção do OK Google está ativada? Aí só você está vendo aqui e está desativando essa opção, pessoal Você desativando essa opção, o Google Assistente vai estar aí sendo desativado, tá? Então, é basicamente esse o vídeo pessoal, só mostrando aí um passo a passo bem simples E bem rápido, de como você está desativando aí o Google Assistente Espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto, e até a próxima!